Cara minha Cara minha Cara minha Amigo a moda cominciar Spera-me em bem Spera-me te paghela Spera-me basta Lequel que perunfa Tidina que preghiera Mas não manca o coragem Que tudo esse sistema É perpiazé Cerca de estar alegre Cerca de ver se impera alegre L'album se verra Que te me fude a tua Tuami te pensi alegre E parte be sacra L'alderdí Um arca visita Caramie É que era tanta gente Dentro de enfermeria Tu te infila A mendicando Quei malatia E me contembe Brasso malá Finta l'infanzia Credevi te ve que Quei malatia De reclamar E em veci Amorim Anca ascoltam E man tratá E man tratá Pes de na canaia Man dí Che anca cuntum Cresce a pena Se spara Con la mitraglia Vedi Fá la duela É duari Anca vesco un té Che raza Dei tuturi Che gamer Regiment Dei tuturi 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 Cara minha, saludo a minha mamãe e também ao meu pai, saludo meus irmãos e meus filhos. Cara minha, minha amiz e meus parentes, se estrange o coração cada vez que me vem à minha mente, Te bazi de luntan, te mandi na careça, e quando te pede, escrevi, me recomandi, cerca de s'alegra. Te bazi de luntan, te mandi na careça, e quando te pede, escrevi, me recomandi, te pesa cá, quando te pensino a me grande parte, te pesa cá. Música Música Música